Oi gente, aqui com este teminha de Homem-Aranha, o tema do filme que a gente vai assistir hoje, que é o Sem Volta para Casa. Eu gostaria de falar para vocês aqui um pouquinho, um pouquinho sobre os meus conhecimentos sobre Homem-Aranha. Em 2006, a gente assistiu o primeiro Homem-Aranha, que era o do Tobey Maguire, que daí tinha o Lady Verde, tinha o Sr. Octobus, tinha o Homem de Areia, tinha a Mary Jane, tinha o tio Ben, tinha a May, daí tinha a frase épica, grandes poderes, grandes responsabilidades. Daí era o estilo mais nerd, ele, para mim, era o melhor personagem. O Tobey Maguire conseguiu ser o melhor personagem. Daí lá em 2012, teve três filmes dele, do Tobey Maguire. Daí lá em 2012, surgiu o Andrew Garfield, lindo, maravilhoso. Eu acho ele super gato, né, gente? Alto, magrinho. E, para mim, ele foi o melhor romance, juntamente com a Gwen Stacy, que é o Homem-Faixão também, que é a Amy Stone. Eu me inspiro super nela também, acho ela super incrível. E o que acontece? Ele é um pouquinho mais rebelde, engraçado, anda de skate e tudo mais, né? E é aquela pessoa que não consegue cumprir promessas, né? E ele foi o melhor romance, sem dúvidas, para mim, na minha opinião. Agora chegou o queridinho meu. Eu amo o Tom Holland, eu acho ele super lindo, super estiloso, né? Agora ele está com óculos, ele está com cabelo grandinho. Eu gosto do jeitinho dele, eu me vejo nele, às vezes, porque ele é vaidoso, ele é inteligente, ele gosta dessa coisa nerd. Eu gosto do jeito dele, não adianta. E a gente assistiu o primeiro filme dele, lá em 2017, por aí, 2018, né? Ele é bastante mais... não se mudou da tecnologia, mais digital, né? E o que acontece? Tem o romance com a Zendaya, na vida real também, né, gente? Esse ator, que interpreta agora o Peter Parker, em amizade com o Mad, que eu não vou muito com a cara, mas tudo bem, né? E a gente já via a vida dele antes no Instagram, um super ator. Para mim, ele é o melhor ator que tem desses três, porque ele consegue fazer as cenas sem dublê. Ele faz leipacur, ele é super esforçado naquilo que ele faz. E aí tem o Sr. Stark dele também, né? Que é o Homem de Ferro, né? E esses dias mesmo a gente assistiu o outro filme, né, gente? Anterior a esse, o segundo, né? Agora vai para o terceiro, né? E daí tem os inimigos dele, que é o Mistério, o Doutor Estranho, e esse mundo tecnológico, né? Que ele é envolvido. Vamos ver como é que vai ser esse, né? O novo filme agora da Homem-Aranha, que já é o nono, né? Se eu não me engano, contando com o desenho. Né? Stan Lee foi um grande... um grande criador dessa saga, né? Esse é o meu conhecimento sobre a Homem-Aranha, né, gente? Então, vai surgir esse agora, né, que está aí nos cinemas, né? Que é o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que vai ter esse multiverso aí, né? Pelo jeito, vão voltar todos os outros atores, né? O Toby, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Para mim, os três são espetaculares, porque eu acompanhei os três durante toda a minha vida e eu não tenho preconceito com nenhum deles. E vai ser incrível para mim estar no telão e poder ver esses três atores juntos. Vai ser um filme épico mesmo, um filme sensacional. Graças a Deus eu vou ter a oportunidade de estar sentada assistindo e vendo e amando e adorando, gente. E é isso.